E aí pessoal, vamos falar sobre ergonomia. Você sabe o que é ergonomia? Será que a ergonomia serve só para as empresas ou pode ser aplicada na sua casa? Vem comigo, vamos falar um pouco sobre ergonomia bem rapidinho e mostrar um item importantíssimo para que as questões ergonômicas sejam bem trabalhadas e adequadas para você. Vem comigo! Pensa numa coisa pesada, rapaz. Olha o tamanho da caixa aqui. Olha lá. Pichar o game. Essa bichinha aqui, vamos lá. Vamos fazer um pouquinho de força. Eu imaginei que seria pesada, mas nem tanto assim, metade aqui da altura do elevador. Mas vai valer a pena. Vocês vão ver o benefício que ela traz. Resolvi mudar a estratégia. Eu desembalei aqui, fiz um unboxing, mas agora eu vou fazer a montagem no lugar que ela vai ficar. Lá no meu home studio. Eu preciso ver uma luminária que a Leroy Merlin fabrica. Deve ser essa, tem de vários tamanhos, né? A menor, a média e uma grande. Essa é a menor. Essa e a senha dela é essa. A Inspire, é. Como é que é o seu nome? Tiago. Aí, Tiago. Então você vai sair no meu canal depois, que a gente está preparando aqui um setup de iluminação para fazer um background. Aqui o negócio é mais pesado. Pega pesado aqui. Nesse My Day, estou falando sobre ergonomia. O importante disso tudo é que a ergonomia, se bem aplicada, ela torna o seu ambiente de trabalho mais confortável. E, por consequência, você fica mais feliz, mais relaxado. Consequentemente, vai produzir mais de bem. Então é isso. Pense na sua ergonomia, nas posições, para que você não tenha fadiga de nenhuma área da sua cervical, da sua lombar, dos seus antebraços, da sua mão. É isso. Ergonomia aplicada à saúde e segurança. Melhorando a sua qualidade de vida. É isso aí. Segurança é assim que se faz e eu faço.